A Prefeitura BUS fez um trabalho asfáltico em vários bairros de São Miguel dos Campos, mas deixou de lado um dos principais bairros da cidade, o José Calazans. Esse bairro tem um potencial incrível e pode aparentar estar sem saneamento. Se engana quem pensa dessa maneira, o bairro já tem saneamento, o que falta é só o calçamento. Venham comigo! Aqui foi feito o saneamento e aqui tem um bueiro, mas quando você olha para o bueiro, olha o que é que você encontra. Ele está topado de lixo, tem entulho de tudo quanto é jeito. E olha que você pode perceber que foi trabalhado tem alguns meses, mas infelizmente está abandonado pela gestão municipal. Essa rua, por exemplo, é uma das ruas que mais a população tem sofrido nos últimos anos. Não conseguem descer, muito menos subir, principalmente quando chovem. Várias pessoas vêm sofrendo diversos acidentes. O chão da rapazinha, até meu pé aqui, a minha vizinha ali, quebrou o braço assim, a dona Cida. Olha, que a vida aí? Ela deve estar amanhã com o braço quebrado da ladeira que desceu. Ela desceu aqui essa ladeira, foi? Foi ali. Onde já que era o buraco, tapou, porque o irmão aqui colocou uma caçamba de... Como é que chama? De barro? De barro. Esse daqui eu vi. O próprio morador colocou. Ah é, a gente vai arrumando esses barraíos de buraco. A gente foi colocando... Não era um buraco, fugiu aqui. Ele pegou o tempo. Para aproveitar aquele negócio da água, acabou para ajeitar a água e não tapou. Ficou um roubo aí. Está vendo só? Quebrando braços, pernas, carros, já tem se embalado, não conseguindo permanecer na ladeira. Tudo porque falta saneamento, ou melhor, calçamento e um gestor para melhorar a vida dos miguelenses aqui nesse bairro. Nós estamos aqui com a Edijane. Ela vai falar um pouquinho de como é estar em um bairro que não tem calçamento, mas, pelo que nós soubemos, já tem saneamento. Boa tarde, Edijane. Como é que você avalia o bairro José Calazans hoje? Boa tarde. Bem, aqui melhorou um pouco agora, né? Porque fizeram o saneamento básico, mas ainda continua ruim, né? Por causa que quando chove, lama para todo lado, o pessoal se atola, a gente cai aqui de moto. É muito difícil para o pessoal, né? Principalmente o pessoal que mora aqui, estar nessas condições. E como você vê, quase todas as ruas aqui são calçadas. E essa daqui faz muitos anos que está desse jeito e até agora não tem solução. É que você avalia o prefeito colocar asfalto em bairros que não tinham tanta necessidade e deixar um bairro como José Calazans, que precisa mais do que eles, sem asfalto, sem o calçamento? Olha, eu acho que ele esqueceu um pouquinho daqui de cima, né? É porque é um morro, aí eu acho que não dão tanto valor. É uma situação muito difícil, né? Para a comunidade que vive aqui nessa localidade. Mas o que você poderia dizer hoje para o prefeito de São Miguel dos Campos? Qual o apelo? Faça um apelo para ele, para ver se ele se sensibiliza e vem aqui no bairro José Calazans para fazer o calçamento, que é a única coisa que falta, né, Edjana? É, eu peço para ele, eu não conheço muito ele, mas conheço o Geraldo Leste, né, o seu vice, que olhe por nós aqui, né, pelos moradores e façam alguma coisa pela gente, para a gente não sofrer tanto, né, com as chuvas. Obrigado, Edjana. De nada. Obrigado. 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 Obrigado.